Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Está começando o programa do Rick e no programa de hoje nós vamos falar sobre o dente do siso. Mas calma aí gente, eu vou falar com vocês sobre o dente do siso, que olha, está me matando. Vai fazer o que? Ai que bom gente, vocês estão me vendo e me ouvindo, que felicidade. Vamos falar sobre o dente do siso? Então, para quem não sabe, essa semana eu fui arrancar os dentes do siso, né? Ai que maravilha. Não é muito legal não, viu gente? Porque dói. Primeiro que ele dói para nascer o filho da mãe, já começa aí Brasil, ele já dói para nascer. Aí você é obrigado a pagar carérrimo para arrancar esse dente do siso, porque ele não serve para nada, ele só serve para deixar caries no seu dente. Aí a escova de dente não chega até lá, aí você faz o que Brasil? A gente sente dor. Aí eu, supostamente, acabei sentindo uma dor muito grande essa semana, remédio nenhum passava, fui para o médico, foi no domingo à noite, fui para o hospital, gente, morrendo de dor de dente. Não tinha dentista 10 horas da noite, no domingo, e eu fui lá. Fui lá no hospital tomar injeção por causa do dente. Vê se pode uma coisa dessa. Tomei injeção para o dente, cheguei na segunda-feira, de manhã, engalatejando. Porque na hora que você toma a injeção, passa a dor, que é uma beleza, né gente? Passa que é uma beleza a dor. E depois que você vai ver que realmente a dor não passou porcaria nenhuma, foi só naquele momento ali da medicação que você está tomando, tá? Aí o que aconteceu? Eu peguei, na segunda-feira eu fui para o dentista. No dentista, ele falou que tinha que arrancar o dente do siso, porque já estava muito careado e não tinha mais o que fazer. Aí você faz o que para o dentista? Mas eu vou sentir dor, dentista? O dentista olha para você e fala, não, querido, você não vai sentir nada. Você não vai sentir nada, vai tomar uma anestesia aqui, vai ficar tudo perfeito, tudo bonitinho para você. Ah, meu Deus, doce ilusão. Hora que ele começa a pegar aquilo ali, ó. Primeiro que já aplica anestesia, você já morre com as picadas, né Brasil? Já vai morrendo com as picadas, porque a picada é que dói, você entendeu? A picada da anestesia já começa a doer também, já está com aquela dorzinha, ainda vem a picada da anestesia para acabar com você. Beleza? É o que você faz. Você pega e fica lá paradinho, travado aqui, ó. Está travado aqui, ó. Segurando aqui o negócio, tá entendendo? Está segurando. Gente, a hora que ele pega aquele buticão e ele dá aquela chacoalhada assim, faz assim, ele faz assim, parece igual aqui. E faz assim, ó, aquela chacoalhada com o dente. Minha filha, você vai no céu e volta, você entendeu? Você vai ali e você volta, porque dói pra caramba, você não está entendendo? Aí ele saiba pra cara dele e fala assim, acabou? Aí ele, não, nem comecei. Oh, meu Deus. Aí ele fala, segura que agora eu vou puxar. Menino, mas tu dá um grito por dentro, né? Porque você não consegue gritar, você consegue só resmungar. Você faz assim... Aí o que acontece? O arranca. Aí depois que arranca, aí vem a dorzinha do pós-cirurgia, porque a dor é insuportável, gente. Muito insuportável essa dor. Aí você pega, fica em casa dias por causa desse porcaria desse dente do siso, você entendeu? Por causa da porcaria desse dente do siso. Aí vem a minha pergunta, gente. Pra que a gente tem o dente do siso, entendeu? Pra que que nasce esse dente do siso? A gente não sabe por que que ele nasce. Não presta pra porcaria nenhuma esse dente. Entendeu? Ah, é pra tomar juiz do quê, Brasil? Juiz do quê? A pessoa com 29 anos arrancando o dente do siso. Vê se pode uma coisa dessa. Não, não pode, gente. Não pode. Tá? Gente, calma aí. Pra você que tá assistindo o programa do Rick, estamos ao vivo novamente pelo Facebook em plena quarta-feira, às oito e meia da noite, como sempre, como programado. Daqui a pouco eu vou interagir com vocês que estão mandando mensagens, porque primeiro eu vou fazer o programa e depois eu interajo com vocês, respondendo as mensagens e as perguntas que vocês tiverem aqui fazendo pra mim, referente ao dente do siso. Entendeu? Porque a gente não sabe por que que nasce, mas nasce. Nasce. Aí o que acontece? Você paga horrores naquele dente do siso, gente. Pra arrancar aquele dente do siso, ele custa mais, aproximadamente, mais de 100 reais. Um dente do siso, gente. Pra quê? Pra quê? Brasil. Eu não entendo pra quê. Você entendeu? Ele dói pra nascer. Ele dói depois que pega a cara, porque não tem como você evitar uma cara naquele dente. Aí depois você tem que pagar pra arrancar ainda. E depois sofre pra arrancar. Depois você sofre no pós-operatório. Tá? Pra quem não sabe, mas eu tô com ponto aqui ainda. Tá? Eu vou tirar semana que vem. É. É isso mesmo. É, semana que vem eu tiro meu dente do siso. O ponto do dente do siso, gente. É pra acabar uma coisa dessa. É pra acabar esse dente do siso. Tá? Tá acabando com a minha vida. E detalhe, ainda falta um dente ainda, gente. Falta um dente. E três. Falta um dente. Olha, só Jesus pra tomar conta esse dente do siso. Tá? Então assim, quem tem dente do siso, gente, vai preparando o bolso aí, porque dói pra caramba. E pra quem não tem um dente do siso, ó, rasou, querida. Você foi forte em deixar arrancar todos eles. Porque eu quase morri pra arrancar cada um aqui, ó. Teve um aí que eu ranquei dois de uma vez só pra nunca mais, entendeu? Ranquei assim, ó. Fiquei uns dois dias, três dias sem conversar. Fala. Se eu conseguir abrir a boca pra falar. Era sopinha no canudinho, pra vocês terem ideia. Sopinha no canudinho. Você pode uma coisa dessa. Mas eu aguentei filme forte. Ainda falta um dente. Mas eu vou aguentar. A gente tem que aguentar, porque se a gente não aguentar, Brasil, né? É melhor ficar quieto, porque não tem por que comentar algumas coisas aí. Tá? Então agora eu vou interagir com vocês que estão aqui me assistindo nesse programa. Deixa eu ver quem conectou, porque eu não tava vendo. Gente, eu tenho que mexer nesse negócio aqui. Olha o programa do Rick, que chique. Calma aí, vamos lá em cima. Porque é melhor lá em cima que eu vou vendo desde o início. Calma aí, gente. Estou vendo agora os comentários. Oi, Aline. Tudo bem? A tia Silvia. Fala tudo. Falo sim, Aline. Eu falei tudo. Já sobrou o dente do zizo pra vocês aqui, ó. Gente, se vocês estiverem olhando pro lado, é porque não foi culpa minha, tá? É porque eu tô olhando pela câmera frontal. E a câmera frontal, a câmera fica desse lado aqui, nesse canto. E eu tenho que olhar pra tela aqui, ó. Aí dá a impressão que eu tô olhando todo pra vocês. Mas eu não estou não, tá? Vamos lá. Você tá ótimo. Obrigado, Aline. Beijo. Ricardo Batista. Sim, eu acho que foi quando eu perguntei se vocês estavam me ouvindo. Não lembro. Quem mais respondeu aqui? Olha, uma gente entrou. Cris. Ao vivo o programa do Rick. Que chique. Ah, obrigado, Cris. Vamos lá. Oi, Cícero. Beijo. Gente, olha, o programa do Rick, ele vai ser muito rápido hoje. Porque aquele dia eu fiz uma hora de live. E, nossa, muito tempo. Eu fiquei muito tempo ali gravando. Porque foi estreia. Então eu queria falar um pouco mais do programa. E hoje a mais é sobre o tema sobre o dente do zizo. Não sei se alguém já gravou falando sobre esse tema. Mas é um tema bem estranho de se falar. Ah, mas a gente fala aqui no YouTube porque a gente fala o que a gente quiser. Você entendeu? A gente fala o que a gente gosta. Entendeu? Porque a gente não é obrigado a nada. A gente fala o que a gente quer. E a minha frase do momento é... Eu não sou obrigado a nada. Tá? Eu acho que eu peguei essa frase de algum amigo meu. Então, gente. Vou ficando por aqui. Vou deixando vocês aí. Aquele super beijo pra você que assistiu o programa do Rick ao vivo. Até semana que vem, quarta-feira, com um novo tema, uma nova história e um novo caso. Super beijo, beijo, beijo. E se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, é super prático, rápido e fácil. É só colocar no YouTube Programa do Rick. Que você vai estar se inscrevendo no meu canal, recebendo todas as notificações. E pode comentar, curtir, compartilhar nas suas redes sociais e ajudar. Então, ó. Super beijo pra vocês. Até quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.